A minha tese se chama Emoções, Decisões Altruístas e Suas Relações com o Metabolismo do Córtex Prefrontal. Eu fui orientada pelo Jorge Neval Mouneto, pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas do IDOR. Então, começando a apresentação, a gente tem... A neuroeconomia é uma área transdisciplinar que mistura outras áreas do conhecimento, como a psicologia, a biologia, a economia e a neurociência, para estudar decisões de animais humanos e não humanos. Então, como nós decidimos? E os jogos econômicos são uma maneira fácil para avaliar o comportamento generoso de pessoas e de animais. Então, o jogo clássico, eu fiz uma simplificação do jogo clássico aqui com dois jogadores, o jogador um em cinza, que tem bens que podem ser monetários, nesse exemplo, e ele pode ou não dividir o seu bem monetário com o jogador dois. Então, normalmente, o que se pensa intuitivamente é que a pessoa vai ficar, ou o animal, com todo o bem para si. Mas o que acontece é que, normalmente, a pessoa e os animais dividem esse bem com o jogador dois, com outros seres. Então, isso mostra como seres humanos e não humanos são generosos. E a generosidade, ela causa diversas emoções, estão interligadas a esse ato generoso, para quem doa e para quem recebe também. E uma das emoções despertadas pela generosidade, quando a gente doa, é a felicidade. A felicidade é uma emoção que dura minutos, no máximo, entre segundos a minutos, mas ela perdura no bem-estar e na saúde física e mental por meses e até anos. Então, a felicidade é um dos objetos de estudo dessa tese, assim como a culpa, que também é uma emoção, que nos guia para, de acordo com os atos passados, a gente conseguir planejar melhores atos futuros. E o córtex pré-frontal, que está interligado com as nossas ações e pensamentos, de acordo com nossos estados internos, que são influenciados pelo externo, ele é também, duas áreas dele foram objeto de estudo dessa tese. Nessa primeira figura, na letra A, então, nós temos uma vista lateral com uma das áreas estudadas, que é o córtex pré-frontal dorso lateral. Na figura B e C, está em destaque a área em verde, que é a outra área que a gente estudou, o ventro medial. Então, falando do córtex pré-frontal ventro medial, ele é uma área que está envolvido em diversos processos cognitivos, mas é importante destacar que ele nos ajuda a guiar as nossas decisões a partir de avaliação de objetos ou predições de recompensa. Então, por exemplo, escolhendo frutas no mercado, né? Uma escolha muito básica que a gente avalia e aí decide. O córtex pré-frontal dorso lateral, ele está envolvido em funções executivas, como, por exemplo, a memória de trabalho, essa memória rápida que a gente decora números. E, mais especificamente, o dorso lateral direito, ele está relacionado à percepção de justiça, injustiça, né? Quando a gente vê injustiças sendo feitas. Então, em tarefas também a gente consegue medir isso, tarefas comportamentais. E ele também está ligado a decisões sociais, por exemplo, a doação de dinheiro a organizações não governamentais. Todas essas emoções que são despertadas quando nós somos generosos ou não e os processos cognitivos guiados pelo pré-frontal podem ser estimulados de maneira externa ou interna, né? Uma das estimulações externas é essa técnica de estimulação transcraniana por corrente contínua. Então, aqui tem uma foto, é um exemplo, não é da minha tese, né? Que tem uma configuração de um ânodo, que é o rosa, e o cátodo, que é o azul. O ânodo, essa estimulação, ela é usada em fisioterapia. Então, ela é muito simples, barata, fácil de transportar, super leve, né? Então, ela é usada amplamente no tratamento de problemas motores e também para modular comportamento e cognição. Então, o ânodo, ele estimula as áreas que estão subjacentes ao eletrodo e o cátodo inibe as áreas subjacentes. Então, ele é basicamente, essa estimulação basicamente vem a estimulação do ânodo, que vai para o cátodo, na forma de transporte de elétrons. A espectroscopia por ressonância magnética é um método não invasivo que nos permite verificar as mudanças de variadas regiões cerebrais de interesse de metabólitos em pessoas saudáveis, doentes e doentes em tratamento. No caso dessa, da tese, foi de pessoas saudáveis. Então, essa é uma foto da nossa máquina lá do, que foi feita, que foi feito o estudo no IDOR. A espectroscopia, no caso da gente, a gente pegou, a gente usou voxels, que são basicamente cubos, que a gente verificou nessas duas regiões que eu citei, o ventro medial e o dorso lateral, como dois metabólitos estavam sendo, estavam variando ao longo da semana no cérebro das pessoas. Então, aqui eu trago um exemplo de como a gente edita esse sinal para ver os metabólitos, né? A gente tem no eixo Y a intensidade do metabólito e no eixo X a frequência em partes por milhão, de acordo com uma molécula de referência, por exemplo, a água. Então, a frequência do N-acetil-aspartato, que está nessa linha de espectro A, ela aparece em 2 ppm, em uma frequência de 2 partes por milhão. Só que essa molécula, ela é muito abundante no cérebro, então ela se sobrepõe a outros metabólitos, por exemplo, o GABA. Então, esse A é um sinal bruto de espectro, que a gente chama de OFF. Depois da edição desse sinal, nós temos o sinal B, que é o sinal ON. Então, é um sinal já calculado, já tem a subtração do N-acetil-aspartato e depois, nesse sinal final, nós conseguimos ver os metabólitos que foram sobrepostos pelo NAA e pela água, por exemplo. Então, temos o GABA e o GLX nesse exemplo. E aí, eu dei um zoom aqui no complexo GLX, que são dois aminoácidos excitatórios, que nós estudamos também, glutamato e glutamina. Então, eles se sobrepõem, por isso que eles são estudados juntos, a gente não consegue separá-los com precisão. Esses três metabólitos, o neurotransmissor GABA, que é o neurotransmissor inibitório mais abundante do sistema nervoso central, e o complexo GLX, glutamato e glutamina, que são excitatórios, eles estão envolvidos em diversos processos metabólitos corporais e cognitivos, que estão interligados. Entre eles, a depressão e a ansiedade, que, no fim das contas, resulta em decisões, muitas vezes, problemáticas. Então, falando tudo isso, os objetivos dessa tese foram dois principais. Então, a gente verificou, após cinco sessões de estimulação, ETCC, que é a Estimulação Transpareniana por Corrente Contínua, se a estimulação afetou as emoções, felicidade e culpa sentidas após doações monetárias a organizações não governamentais. E também, se dois metabólitos, o GABA e o complexo GLX e o GABA foram alterados os seus níveis. Então, as hipóteses também são duas principais. A primeira é que a estimulação ETCC deve influenciar as emoções, então, um aumento da felicidade e uma diminuição da culpa percebida ao longo dos dias no grupo estimulação. E a segunda é que a estimulação ETCC deve estar associada a alterações nos níveis dos metabólitos. Então, alterações de GABA e do complexo GLX no córtex pré-frontal ventromedial, que foi a área que recebeu a estimulação anódica. Então, nós tivemos 41 estudantes de graduação e graduados, 20 mulheres, que moravam no Rio de Janeiro em 2017, que foi quando a gente rodou o experimento, com uma média de idade de 24,4 anos. E tivemos critérios de exclusão por causa da estimulação. Então, são eles uso contínuo de psicoativos, histórico de convulsão, marca passo, gravidez e cirurgia craniana. Essa é a tarefa de doação que nós elaboramos. Então, as pessoas avaliavam 50 organizações não governamentais por dia e elas tinham um dinheiro, um dinheiro fictício, monetário, de zero a 50 reais para doar por cada ONG. Então, nesse lado esquerdo tem a tarefa, aparecia, todas elas eram iguais. Elas tinham a foto da organização não governamental e a descrição. Por exemplo, ação social pela música, que era a inclusão social e a formação da cidadania pelo ensino da música, etc. A pessoa lia isso em tempo livre. Depois disso, ela decidia quanto ela gostaria de doar entre zero e 50 reais para cada uma dessas organizações. Depois de avaliar e doar, ou não, esse dinheiro para essas 50 ONGs, apareciam avaliações de sentimentos, felicidade e culpa. Então, por exemplo, essa pessoa doa em média 20 reais para essas três ONGs. Então, a pergunta era, você doou em média uma média de 20 reais a essas ONGs. Quão feliz você se sentiu entre 1 e 5? Aí a pessoa avaliava. Depois, quão culpado você se sentiu? Então, todos os dias ao final das doações, a pessoa respondia sobre essas duas emoções sentidas. A neuromodulação, aqui temos uma foto do modelo que foi feito. Então, aqui temos a configuração dos eletrodos e a máquina, enquanto a pessoa respondia a tarefa. Então, o ânodo ficou na configuração do vento medial. Aqui também está a foto, uma foto explicativa do cérebro. E no dorso lateral direito, o cátodo. Nós tivemos... Essas pessoas, esses 41 participantes, foram divididos em dois grupos. O grupo estimulação recebeu uma corrente de 2 mA durante 20 minutos, enquanto fazia a tarefa. E o grupo CHAM tinha... O CHAM é um controle. Então, ele recebeu uma aceleração de 30 segundos de estimulação, a estimulação de 1 minuto e uma desaceleração de 30, totalizando 2 minutos. Vale ressaltar que ambos os grupos foram instruídos em fazer a tarefa enquanto estavam sendo estimulados. Então, nenhuma das pessoas sabia em que grupo estaria. Todos acharam que estavam sendo estimulados o tempo inteiro. Então, a aquisição foi feita numa Siemens Prisma 3 Tesla. E essa é uma imagem de um dos participantes que foi... Então, já está... Esse participante já tem os seus voxels localizados, o vento medial em A e o dorso lateral direito em B. E aqui a foto da cápsula que eu vou explicar em seguida como nós fizemos. Então, esse é o desenho experimental. Foram cinco dias, né? Um estudo longitudinal. No primeiro dia, as pessoas ficavam, em média, duas horas e meia no laboratório. Então, a primeira atividade ao chegar era explicar sobre a tarefa e a gente media a cabeça da pessoa e posicionava a cápsula, que seria... Era uma cápsula de gel comum, que ela ajudou a gente, como nessa foto, a localizar os voxels. Então, nessa foto anterior, aqui a gente consegue ver a cápsula. Então, essa cápsula ajudava no dorso lateral direito a localizar e no vento medial a mesma coisa. Então, depois, a segunda tarefa era entrar na máquina a partir da cápsula, se mediam os metabólicos GABA e complexo GLX. E, em terceiro lugar, a neuromodulação era feita durante a realização da tarefa de doação. Nos dias 2, 3, 4 e 5, também a pessoa era neuroestimulada e respondia a tarefa de doação. E, no dia 5, por último, a medida dos metabólicos. Então, nós tivemos uma medida de metabólicos antes de toda a tarefa e depois de todos os cinco dias de tarefa. A análise estatística, ela foi realizada usando a linguagem de programação estatística R, no RStudio, e nós tivemos três principais modelos usados. O modelo de crescimento, que é o Growth Models, que ele nos permite verificar a mudança ao longo do tempo de uma amostra. Então, no caso da gente, cinco dias, mudanças comportamentais e também dos metabólicos. Principalmente, verificar variações intraindivíduos ao longo do tempo. Então, dos próprios indivíduos. O modelo misto também foi usado, que mistura efeitos fixos, como a estimulação, e efeitos aleatórios, que são os participantes. E, para testes não paramétricos, usamos o Menuhi. A análise de espectroscopia foi rodada com o auxílio do software GANET, rodada em MATLAB. E, aqui eu trago dois exemplos de espectro, que foram um excluído e o outro incluído. Então, a gente pode ver aqui no lado esquerdo, que foi excluído, tem muitos artefatos ao redor do GLX e do GABA. Então, os artefatos são essas linhas, assim, como se fosse um rádio pifado, ao redor do GLX e do GABA. Então, nós temos o dado, que está em azul, e o modelo que foi feito, o modelamento, pelo software, em vermelho. Então, ele foi excluído por causa dos artefatos e o modelamento, o erro, o modelamento do erro, ele teve 24% de erro, ou seja, um erro bem alto. Acima de 20% foram excluídos todos os dados. No lado direito, a gente tem um sujeito que teve o dado incluído, então, a gente tem o dado, que está em azul, e o modelo, que está em vermelho. Comparando visualmente só essas duas imagens, dá para verificar que os artefatos ao redor de GLX e de GABA são muito menores no incluído, e também o erro de modelamento foi 10%, ou seja, muito bom. Tem outros que foram bem menores ainda. Então, nós tivemos uma subamostra final incluídos 23 dos 41 sujeitos, 23 sinais bons do ventro medial e 37 do dorso lateral direito, totalizando 23 participantes em comum. É importante ressaltar que o córtex prefrontal ventro medial, ele tem bastante artefato, então, é mais difícil de analisar esse sinal. A gente tem muito ruído. Então, o que nós encontramos? Para as emoções, nós tivemos a diminuição da culpa do grupo estimulação, como a gente vê aqui nesse gráfico, a diminuição da culpa do grupo estimulação e uma tendência de aumento de culpa no grupo chã. Para a felicidade, nós tivemos aumento da felicidade no grupo estimulação e diminuição da felicidade no grupo chã. Ou seja, a estimulação influenciou os sentimentos de culpa e de felicidade no grupo estimulação. Aqui, nós verificamos aqui os betas, que são, de maneira simplificada, a inclinação da curva da felicidade e da culpa das pessoas. Ou seja, a inclinação ficou positiva, quer dizer que a pessoa, ao longo da semana, aumentou a felicidade. Negativa, diminuiu a felicidade. É a mesma coisa para a culpa. Então, o grupo estimulado teve inclinações positivas maiores do que o grupo chã, tem uma comparação estatística significativa de diferença e a culpa também, o grupo estimulação teve uma culpa menor do que o grupo chã. Para doações, a estimulação também influenciou a doação média. Então, o grupo estimulação, ele doou mais do que o grupo chã. Teve uma média de doação de R$33,00 e o grupo chã de R$28,00. Falando da quantificação de metabólitos, então, aqui a gente vê a diferença ao longo, comparando os dias 1 e 5 de GABA, o grupo estimulação teve aumento de GABA nas medidas 1 e 5, mas foi um efeito do tempo. Então, não teve, juntamente com o chã, também teve diferença. Então, a estimulação não influenciou a quantificação desse metabólito. Para a GLX, não teve influência de tempo e nem de estimulação no complexo. E para o dorso lateral direito, a gente vê diminuição comparando o dia 1 e dia 5 no complexo GLX. Então, nós tivemos efeito significativo no grupo estimulação de tempo, de grupo e de interação tempo e grupo na quantificação do complexo GLX. Esse resultado é o resultado que teve maior surpresa, ele não estava na nossa hipótese, mas é um resultado robusto e eu acho que vale a pena a gente depois conversar sobre esse dado. Então, as conclusões do estudo foram que nós tivemos aumento na felicidade e diminuição da culpa no grupo estimulação. Também o grupo estimulação doou mais do que o grupo chã. Tivemos efeito do tempo nos níveis de GABA, aumentou GABA no dia 5 em comparação ao dia 1. E também tivemos efeito do tempo, estimulação e interação, tempo e estimulação nos níveis do complexo GLX diminuíram. As limitações do estudo foram que nós não tivemos um estudo piloto, então a gente teve algumas dificuldades depois ao longo do experimento, que o voxel não pode se moldar ao tamanho do cérebro da pessoa, cérebros maiores e menores têm o mesmo tamanho de voxel medido. A variância na quantificação de metabólicos foi alta. Foi um estudo que teve dinheiro fictício, então não foi o dinheiro do próprio bolso da pessoa, não foi dela mesmo o dinheiro. A anatomia, a quantidade e o volume de cabelo podem ter influenciado a impedância da estimulação e também o tamanho do eletrodo, que é grande. Aqui está uma fotinho do paper, que está para sair, ele já está pronto e já vai ser submetido em breve, espero. E as perspectivas futuras, então, desse experimento, olhando para mais aprofundadamente, a gente pode ver três grandes. Eu destaco, então, os distintos papéis do ventro medial e do dorso lateral direito nas emoções sentidas após a decisão, a doação altruísta, a interação dessas duas áreas com as regiões pré-frontais e subcorticais e também a gente precisa investigar e avaliar métodos com maior sinal ruído para quantificar os metabólicos e especificamente na região ventro medial que estão ligados ao processamento das emoções durante doação altruísta. É isso. Eu gostaria de dedicar essa tese à minha amiga Nicole, que nos deixou e eu já tinha falado para ela que eu ia dedicar essa tese a ela e agradeço muito os ensinamentos que ela me proporcionou ao longo desse final de vida, né? A ela e a família dela. Ela foi minha colega na faculdade de economia, nós moramos juntas. Quero agradecer a minha família, a minha mãe Marta, a minha avó, o meu pai Francisco, a Mili, minha boa drasta, ao Oliver, meu irmão, a minha tia Sônia, a minha tia Tata, que não está na foto, a minha prima irmã Roberta. E sem a minha família, sem o apoio de todo mundo na minha vida acadêmica, não, eu não estaria aqui. A minha outra família, o meu companheiro Cidarta, que está aqui do meu lado, aos meus enteados Ernesto e Sérgio, que são maravilhosos e que me fazem muito feliz. Aos meus irmãos do Rio, o Jeff e o Ti, que me ajudaram muito nessa caminhada, a passar por tudo, assim, as dificuldades e muitas alegrias também. As minhas amigas do IDOR, todas, a Bárbara, a Fernandinha, a Marina, a Pathy, a família da Marina maravilhosa, Maria, João e Matias, a Camila, a Juliana, a Mareia, a Maria, e quem não aparece mais aqui das Mulheres Selvagens, que eu não tinha foto. Há outros tantos meus amigos que estão por aí, no Rio e também fora, Flávia, Luísa, Daniel, Rodrigo, Christian, a Erika, a Carol, a Raíssa, o Vini e a Kel. Ao Fábio, a Lili, a Michele, a Pathy e o Vini aparecem aqui, a Ju, ao Walter, a Marília, a Thay e ao pessoal do curso de Neurociências que o Paulo ministrou aí, a Eirem, o Mitros e o Kevin, o Rodolfo. A capoeira, muito importante, meus mestres de capoeira, a Tati, o Marrom e o Miele, que me ajudaram muito nessa caminhada. E a equipe do IDOR, maravilhosa, que todo mundo, todas as pessoas do IDOR são quem fazem o IDOR. A equipe de comunicação, que foi super companheira e me apoiou demais nessa caminhada. Sem vocês, eu não também conseguiria ter terminado. E, por fim, a equipe técnica do IDOR, Rodrigo, Ivanei, Marina, Bruno, Sebastian e o Tiago, muito importante nessa caminhada, me ajudou muito e com a motivação, com a ajuda teórica. Te agradeço muito. E a Gorana, também, como uma orientadora de longe. E é o Gito, meu orientador, que me deu a oportunidade de fazer esse doutorado. Eu fui para o Rio sem ele me conhecer. Disse, vem e faz e me ofereceu o doutorado. E eu agradeço demais. Eu cresci muito nesse doutorado, intelectualmente, emocionalmente. Eu estou pronta para um pós-doutorado agora. Então, próximas portas que se abrem são o pós-doutorado, que eu quero fazer em breve. A gente está para submeter um projeto para a FAPESP. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que veio. E é isso, gente. E é isso.